E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Henrique, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar um smartwatch bem barato pra vocês, bom e barato, né? É um smartwatch simples, fácil de usar, né? Só mais é pra quem faz exercício físico, né? Então é um excelente smartwatch pra quem busca isso e que tá com pouco dinheiro, né? Hoje tá com muito pouco dinheiro, eu sei disso. Era pra mim ter feito um box, como que chegou lá pra mim, né? Mas só que aí, chegou, aqui ó, a caixa tá aqui, ó. Chegou, aí chegou lá na casa da minha mãe, eu não moro lá, eu ponho lá porque lá fica mais gente, aqui eu quase não fico. Aí chegou lá, meu irmão abriu, mas tudo bem, agora faz o review, né? O óculos tá aqui, ó, já tirei um, ó. Esse aqui é da cor rosa, tem da cor branco e preto e rosa. É, esse rosa aqui eu vou dar pra minha esposa, então já tá aqui, já tá usando. Tá a luzinha lá, ó, as horas. E aqui, ó, tá o outro novinho, eu vou mostrar pra vocês como que ele vem, né? Primeiro, né? Vamos abrir a caixinha, ó. Ó, vai abrir, abrindo a caixinha, simplesinha. Ele vem só o smartwatch, só o relógio. É, não vem carregador. O carregador você pode usar qualquer porta USB, pode ser do seu notebook, seu computador. Quando você não estiver usando, carregando o seu celular, você pode usar o carregador do seu celular. Então, qualquer porta USB, você usa pra carregar. E ele vem, isso aqui, ó. Vem o reloginho e a pulseira, certo? Você pode comprar a pulseira separadamente, de outra cor. E vem o manual. O manual é bom, ele é tudo em inglês. Mas só que ele é bom, porque tem o QR Code aqui, ó. Olha lá, o QR Code, tá vendo? Pra vocês abaixarem o aplicativo. Já, já eu vou mostrar o aplicativo. Mas, também, você pode entrar no Play Store. Então, ó. O relógio vai vir desse jeito aqui pra vocês, certo? Vou deixar o link na descrição do vídeo, pra quem quiser comprar o relógio. Um relógio muito barato e bom. É um relógio de entrada, mas é um relógio muito bom. Tá aqui, ó. É o mesmo relógio, tá? Da mesma cor, eu peguei lá. E aí, ó. Um rosa, tem um rosa, tem um branco e um preto. Viu, pessoal? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, aqui, ó. Vou mostrar como que agora ele funciona. Mostrando certinho. Tanto no aplicativo e aqui no pulso, certo? Então, vem aqui agora comigo. Aí, pessoal. Eu já pus no meu braço, tá vendo? O relógio é um relógio muito simples. Ele é touch screen. Ele não é touch aqui, ó. Aqui não é. É só o botãozinho. Esse botãozinho aqui, ó. Você aperta nele, tem as funções, tá vendo? E aqui? Aqui você pode, se você... Ó, no início dele aqui, ó. Fica desse jeito. Ou se você apertar e segurar, ele vai mudar pra cá, assim, ó. Certo? Aqui marca as colorias, os passos, tudo aqui. O dia e a hora. E a bateria lá em cima. Aqui é a sua pressão e as coisas. Quer ver? Vai medir, ó. Espera um pouquinho. Lá, ó. 11 por 7. 79 batimentos cardíacos, certo? Tem as modalidades dele aqui, né? A corrida. Se apertar aqui e segurar. Vai marcar o tempo. E a caloria, certo? Tem a corrida e outros tipos de exercícios, tá vendo? Ó, beleza? E aqui a mensagem. Separei com o seu celular. Você vai receber só a notificação por aqui, certo? Você não vai responder. Só vai receber a notificação, beleza? E também tem as configurações dele. As configurações dele, você aperta aqui. Aqui tem a câmera que você pode pôr no seu celular e tirar a foto por aqui. Pra você achar o smartwatch. Entendeu? O template lá. Aqui, ó. Reset. Aqui é o QR Code pra você pôr no seu celular. E aqui pra você segurar e desligar o seu relógio. Aí, ó. Desligou. Pra você ligar. Aperta e segura. Aí, ó. Aperta e segura. Você liga o seu relógio. Então, é um relógio muito simples. Aqui, ó. Na mensagem. Lembrando que não é pra responder. É somente se você seja notificado e veja aqui. E aqui na câmera, ó. Você põe no seu celular. Você dá o comando aqui, ó. E ele tira a foto no seu celular. É bem legal. Aqui, aperte do relógio. Aqui, eu vou entrar no aplicativo do celular. Certo? O aplicativo é esse Fit Pro. Aqui vai ter todas as suas coisas também. Caloria, entendeu? Quantos quilômetros, distância. Aí, pra você localizar o teu smartwatch. Você vai... Pode entrar no Google Play. E por Fit Pro. Ou senão, ler aquele QR Code, né? Aí, isso vai aparecer aqui em cima, ó. Uma mensagem aqui. Pra você conectar o seu smartwatch. Aí, você vai clicar. Logo, ele vai conectar. Via Bluetooth, entendeu? Aqui, ó. Home. Aqui, as outras funções. Aqui, pra você tirar a foto. Você vai entrar aqui, ó. Entendeu? E vai pular no seu smartwatch. Pra tirar a foto. Você vai configurar as mensagens aqui. Pra ver qual que você vai receber. Aí, você vai ter que marcar qual que você quer. Lá. WhatsApp. Facebook. Entendeu? Você vai marcar qual mensagem que você quer ver lá no seu relógio, né? Você remover. Se você quiser remover o seu smartwatch. Você remove. Aqui, você pode... Não perturbe. Pra você quiser ativar. O meu tá desativado. Seu alarme. Se você quiser pôr um alarme aqui. Pra tocar. Se você estiver usando o seu smartwatch. Ele vai vibrar. E aqui, é um lembrar. Lembrar, tipo aqui. Eu mexo muito no computador. No escritório. E eu quero levantar em cada minuto. Cada meia hora, por exemplo. Aí, ele vai vibrar me dando um toque. Entendeu? Pode fazer assim. É muito simples, mas funcional. Bem funcional. Aqui, o start. Pra você andar, correr e ir da bicicleta. Beleza? Aqui. Você configura. Pra você... No começo também. Quando você abrir o teu aplicativo. Você vai ter que fazer um longin. Eu usei o longin do Facebook da minha esposa. Certo? Tá aqui, ó. Já dá a Fernandes. Aí, já configura automaticamente o seu relógio. Sobre horas. Aí, já configura. Assim que você já alongar na sua conta aqui no aplicativo. Vai regular a hora no seu smartwatch. Assim que você entrar no seu... Fazer o seu cadastro aqui. Aí, eu já alonguei direto no Facebook. Pra ficar mais fácil. Mas, você pode criar uma conta no aplicativo. É bem intuitivo. O aplicativo. Olha lá, ó. Facebook da Daf. Esse celular dela. O smartwatch dela. Então, é isso aí, ó. É muito simples. E bem fácil. Bom, gente. Agora, então. Chegamos mais um final do vídeo, né? E como de costume. Todo final do vídeo. Chegou a hora da frase de motivação. Por enquanto, vai ficar frase de motivação. Mas, às vezes, eu posso mudar o finalzinho do vídeo, né? O título do final do vídeo. Vamos por assim. Eu peço pra vocês hoje. Pra que feche o olho, se possível. Ou, se não, imagine uma faca. Certo? Uma faca. Uma faca, né? Ela é muito útil na cozinha de uma dona de casa. Ela é muito útil pra cortar alimentos, né? Na sua casa, é uma faca muito útil, né? Mas, a mesma faca, que pode auxiliar muito na cozinha. Ela pode ferir alguém. Ela pode até mesmo matar, né? E assim, é você. A faca, ela estando em mãos erradas. Ela fere alguém, né? Ela machuca alguém. Ela pode até mesmo matar uma pessoa, né? E ela estando na mão da dona de casa. Ela ajuda a cortar os seus alimentos. A se alimentar, né? Assim, é você. Se você estiver em mãos erradas. Andando em lugares ruins. Frequentando em lugares ruins. Estando em uma mão errada. Você pode machucar. Com certeza, você não vai machucar alguém, né? Você vai poder fazer muita coisa errada. Então, isso é muito ruim, né? Pode até mesmo matar. Mas, você estando nas mãos de Deus. Você estando nas mãos certas. Você pode ter certeza de uma coisa. Que você vai servir para o bem. Para a alegria de Deus. Para ajudar o próximo, né? Só por bem, né? Estamos nas mãos de Deus. Então, fique nas mãos de Deus. Vamos voltar de novo no exemplo da faca. Aquela faca que era boa. Que auxiliava a dona de casa. Ela feriu. Depois, ela passou em mãos erradas. Feriu alguém. Depois, veio alguém. Pegou ela. Limpou. E voltou para casa. Para fazer as coisas boas. Ela não deixou de ser uma faca. Mesma coisa você. Torna a dizer. Mesma coisa você. E só Deus vai poder te pegar lá. Onde você estiver. Você pode estar no fundo do poço. Jogado. Que Deus vai ir lá no fundo do poço. Te pegar. E limpar você. E te colocar nas mãos certas. Nas mãos deles. Você estando na mão dele. Você vai fazer o bem. E ajudar muito, né? E você vai ser a faca de antes. Porque assim Deus fez, né? Você. Deus fez você uma pessoa boa. Para crescer. Para juntar. Para ajudar, né? Deus não fez você para fazer o mal. Só basta você seguir, né? Querer também. Seguir as leis de Deus. Esquecer tudo para trás. E viver nas mãos de Deus. Deus, eu tenho certeza. Vocês podem estar onde vocês estiverem. Que Deus vai até você. E vai te limpar. Que só Ele te limpa. E te purifica. Daquilo que você fez no passado. Certo? Então, não esqueça dessa mensagem. É uma mensagem pequena. Mas, sim. Se você pensar. É muito importante. Né? Para todos nós. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Quem gostou do vídeo. Já sabe o que fazer. Deixe logo. Se eu gostei. E comentem abaixo. Se vocês gostou do vídeo. Se vocês gostaram do relógio. É um relógio simples. Mas mais barato. Mais em conta. No mercado. E bom, né? E também. Se vocês gostaram dessa frase. Beleza? Se inscreva no canal. Para quem não for inscrito. Se inscreva. Que está vindo muito vídeo bom por aí. E até a próxima. Beijinhos.